A de Vilso Pessoal, torneio aqui de Itarumã, Goiás Dia 14 de abril de 2019 Na mesa, Cavalo de Cacilândia contra Tripolim Tripolim é um nome muito forte na sinuca Muito conhecido em todo o Brasil, hein pessoal Hoje aqui, marcando presença, Itarumã, Goiás Torneio do nosso amigo Carlos Marcineiro Obrigado por assistir! Obrigado. 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 É uma linda bola do tripulim, mas acabou parando na branca. Quanta dupla deu? Nossa, cheguei agora. Deu uma subalha também? Não, deu 58%. Olha aí, pessoal. Seis reis da Valdão e do Neto, tornei do nosso primeiro caro, os brasileiros na mesa. E aqui, que foi ali, o doutor Natinho Cássio, de São Paulo, tá vendo? Contra Cavalo. Cavalo do Cacilante. Pessoal, lembra de ter vocês fatos semelhantes da Copa. Tô vendo aí que é o primeiro e o primeiro torneio de segunda, os melhores desafios contra a cidade da região. É isso aí, pessoal. Linda bola do Cavalo. Vamos pra ele também. Contra a terceira total do canal, Silvica. Luiz hó, Luiz. Eu vou quitar para vocês. Eu vou quer. É isso aí, pessoal. Eu vou, quer três em nossa casa. Eu vou, velh, meu. Eu vou. Eu vou, velh. 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 Eu dou 40 para o Ritchie. Valeu? Valeu. Coleguinho. Estou dando dobrado para ele. Vai nele? Estou dando dobrado, vai nele. Valeu? Isso, 40 contra 20. Dobrado. E o Z, 20 a 10. É isso aí, pessoal. Grande e negro aqui entre tripulim contra cavalo de Cassilândia. Sabe o que aconteceu? Eu tirei de 100. 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 Eu tirei de 500. Motor veio à 12amental, onde elesarkilaram quando situaram Vamos lá. Se eu pegar adiantado, depois não derrubo. Vamos lá. 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 Vamos lá.